O que você quer fazer? Pede. Você quer ir no carrossel? Bem alto. Bem alto? Mas o carrossel é bem alto. Pode tocar, bem alto. Esse é o token, a ficha para a gente estar no carrossel. Eu só vou em pé. Então eu só preciso de uma, que é para ela. Eu só vou para segurá-la. Eu só vou para a gente estar no carrossel. Eu só vou para a gente estar no carrossel. Eu só vou para a gente estar no carrossel. Eu só vou para a gente estar no carrossel. Eu só vou para a gente estar no carrossel. Eu só vou para a gente estar no carrossel. Eu só vou para a gente estar no carrossel. Eu só vou para a gente estar no carrossel. Tchau.